E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Luguin e hoje a gente tá retornando com uma série lendária aí no canal, que é o CSGO de Nubia Global. Eu fui o primeiro brasileiro youtuber a trazer essa série jogando numa conta desde o Prata até pegar o Global e acho que muita gente lá fora na gringa fez isso e muitos youtubers brasileiros também fizeram depois que eu importei essa série lá de fora aqui pro Brasil. Inclusive o grande Fallen tá fazendo até hoje uma série do Prata Global, meu amigo CSR também tá fazendo uma série do Xerife Global e já vi diversas séries aí sendo feitas, o BRD já fez e um monte de gente já fez. E eu achei que tinha saturado no YouTube um pouco e eu tinha chegado até Supremo e aí eu parei de jogar o CSGO Matchmaking e fui jogar só na Gamers Club. Lá é uma plataforma muito melhor, eu postei vídeo esses dias jogando lá, eu tenho uma conta level 20, agora eu classifiquei na outra conta, level 13 e eu gosto muito, muito, muito de jogar na GC. Só que eu sei que muitos inscritos preferem jogar Matchmaking e eu sei que é muito legal tentar chegar até o Global, eu sei porque eu já cheguei lá, então é muito divertido quando você pega Global pela primeira vez. Meu ponto é, eu vou fazer esse vídeo aqui jogando Matchmaking e se o vídeo bater 10 mil likes, eu vou continuar essa série aqui com vocês até eu pegar Global. Por que que eu preciso de 10 mil likes? Galera, o negócio é o seguinte, o YouTube vai desmonetizar esse vídeo aqui, ele vai amarelar e vai parar de recomendar pra todo mundo, o vídeo não vai dar muita visualização. Então pro vídeo continuar indo bem e pra série também continuar indo bem, eu preciso aí que vocês deixem muito like nesse vídeo, porque todos os vídeos CSGO competitivos tão desmonetizando, tão virando amarelos. Então por mim eu faria mais vídeos aí, abrindo caixas e ganhando skins CSGO e analisando o mercado de skins, mas eu sei que vocês gostam muito de CSGO competitivo e vocês me apoiam muito toda vez que eu posto um CSGO competitivo. Então a série tá de volta. Antes da gente ir pro competitivo, tenho uma surpresa muito boa pra vocês que é o seguinte, vai ter sorteio nesse vídeo aqui e é um sorteio rápido, eu vou entregar essa skin daqui 7 dias. Por quê? Porque eu comprei ela agora pra vocês, acabei de retirar ela do site, mas em 48 horas eu já vou definir o vencedor pra vocês não terem que ficar esperando muito, beleza? O sorteio é dessa linda P250 Wing Shot que tá aqui na tela e detalhe pessoal, essa daqui é uma P250 Wing Shot Stat Track, não é aquela que eu tô fazendo sorteio aí no canal. A outra P250 que tá rolando sorteio aí no canal, junto com todas aquelas skins do vídeo que eu montei aí no inventário, ela não é Stat Track, beleza? Então é necessário primeiramente você tá participando daquele sorteio, se você não tá participando ainda, pausa tudo, vai lá e participa. E esse sorteio aqui dessa P250 Stat Track vai ser bem, bem, bem simples de participar, eu vou falar pra vocês aqui as regras. É basicamente o seguinte, você precisa tá me seguindo no Twitter e no Instagram, me seguiu no Twitter e no Instagram, essas duas redes sociais? Vem aqui no comentário desse vídeo aqui e comenta o seu arroba do Twitter, do seu Instagram. Simples assim, deixa aí nos comentários e daqui 48 horas eu vou voltar aqui nesse vídeo e vou fixar um comentário aleatório pra ganhar essa P250 aqui. Eu vou checar no meu Instagram e no meu Twitter se essa pessoa me segue e se ela me seguir é o vencedor aí da P250 Wing Shot Stat Track. E pessoal, eu vou continuar fazendo sorteio de skins em todos os meus vídeos, então ative as notificações aí, tenho certeza que quando eu postar um vídeo você vai receber. Dá uma olhada aí no sininho, na sua engrenagem, deixa tudo, tudo ativado pra você receber tudo que eu postar. Inclusive as lives que eu faço são no YouTube, mas eu deleto elas, então se você quiser acompanhar as lives, você tem que estar com o sininho ativado. E é isso, vamos pro competitivo de hoje. Esse aqui é o Force Drop, um site que tem um montão de caixas de CSGO. Nele você pode depositar com skins de CSGO, pode conseguir um monte de skins maneiras e com o link na descrição você consegue um bônus de 25%. Tá esperando o que? Vai lá conferir, é só clicar aí no primeiro link da descrição. Vamos que vamos pessoal, que essa partida aqui vale rank mano. Já perdemos dois primeiros rounds aí já, tá ligado? Faz parte, faz parte do jogo, faz parte do negócio. Ixi, ó, tem meio já hein. Seguinte galera, quem tava com saudade dessa sériezinha aí de Númia Global? Eu jogando, matchmaking, dando rage, tentando pra rank. Deixa aquele likezão aí no vídeo pra mim mano. Tô bem mais acostumado a jogar GC mano. Onde as balas encaixam. Onde o 128 é brabo. Você acerta o Antep até sem querer. Aqui já é um pouco diferente o negócio, não é não? Mas a gente vai dar um máximo aqui pra voltar a pegar um rank legal aqui nessa sériezinha. Pecou já. Vai tá na área já esses caras. Tá no bombe mano. Não deixa plantar só. E vamos que vamos galera. Bom, a gente tava supremo, tá? Quando eu tava jogando sério. Só que aí eu quis parar de jogar MM, tá ligado? Simples assim. Eu tava muito mais feliz jogando GC mano. Só que vocês pediram pra série voltar, tá ligado? Muita gente pediu realmente. Eu tô postando bastante vídeo aí no canal. Postei um vídeo jogando contra hacker, tá ligado? E vocês curtiram. Postei vídeo na GC também, vocês curtiram. Então, tô me adaptando ainda. O conteúdo do canal mudou, é claro. Tipo, não tá igual antigamente. E os vídeos competitivos também mudaram, né? Não é aquele vídeo de 50 minutos. Sem corte que a gente fazia. Mano, isso não funciona mais hoje. O formato live é o que tá funcionando muito melhor do que vídeo de competitivo de 50 minutos, tá ligado? Nossa, jogou errado no bagulho. Qual a chance, mano? Bateu na quina da quina da quina, mano. Vai ter nip já, nip, 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 nip. E galera, é o seguinte. Um aviso bom pra vocês aí. Eu tô fazendo lives aqui no YouTube mesmo. Então, se vocês querem assistir as lives, Basta você ativar aí as notificações do canal. Clica lá na engrenagem. Tenha certeza que você vai receber aí meus vídeos, tá ligado? Que o YouTube vai te mandar as notificações. Ativa aí todas as notificações possíveis do meu canal. E seja feliz, porque daí eu faço uma live. E você pode jogar comigo, tá ligado? Esse é o diferencial da live do YouTube, mano. Você pode jogar comigo ao vivo. E conversar comigo também ao vivo, tá ligado? Tem mais. Cruza a caverna. E galera, não esqueçam de participar do sorteio de 12 skins que tá rolando aí, tá bom? Eu não tô com muitas delas aqui no inventário. Eu tô com algumas. Eu vou até equipar. A mais importante, obviamente, que é a Gut, tá ligado? Só por causa da Gut, vocês têm que participar do sorteio, mano. Na moral, uma Gut Autotronic muito linda. E tem um vídeozão aí no canal, montando o inventário com 25 dólares. Mais a faca que eu também ganhei lá no CSGO.net. Vou deixar o vídeo indicado aí pra vocês. Tem um Alp ali. Eles vão voltar. Vai mesmo. Nossa, eles vão voltar tranquilo. Tem Alp no Bomb. Putz, tô sem bala, velho. Só um Tep. Tô com 10 de bala. Tem um Alp. Pega o Alp pra poder dar a cara. Tá comendo. Tá comendo. Alp no Bomb. Alp no Bomb. Tá boa. E ó, pessoal. As skins do sorteio que tem aqui no inventário são a Desert Eagle. Olha só, mano. Essa Desert Eagle aqui tá linda demais, velho. E eu acho que a Alp também aqui, ó. É a Alp do sorteio. Olha só, olha só. A Alp era estocrata. Então todo mundo vai lá participar desse sorteio. Você vai ter a chance de não só uma, mas... Doze inscritos inventários, tá ligado, mano? É muita coisa, mano. Tem um passo B? Alguma coisa aí? Peguei um rato. Deixa eles entrarem. Deixa eles entrarem. Não, tá aqui. Tem bom. Olha se eu pego um cara aqui no meio, mano. Nossa, mano. Essa porra camufla demais, tio. Caraca, mano. Não consigo ver, às vezes, o negócio. E banana, né? Tá, os últimos dois devem estar na banana também. Voltaram. Não, tem rolinho. E aí, pessoal. Os treininhos aí estão rendendo, mano. Estão matando bem. Estão treinando bastante com bots, tá ligado? Inclusive, eu postei esses dias no meu Instagram um pouquinho do treino que eu faço. Matando os bots e tal. Só no HS, tá ligado? Se vocês tiverem curiosidade pra saber quais mapas eu uso pra treinar a mira do CSGO, como que eu faço, tá ligado? Como que é meu treino e tal. Comenta aí. Mano, nossa, velho. Esses caras... Esses caras na caverna. Tá muito camuflada, mano. Vai ser B agora. Vai entrar meio. Entrou agora. Mais um. Mais um meio. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tapete. Vai estar em cima, né? Nossa, mano. Cadê esse arrombado? Cheguei no meio, tira a cara. Só chama atenção aí, Laranja. Acabou, acabou. Já passou pro bomb? Boa. Fica aí solo, fica aí solo. Tô voltando, tô voltando. O bombe já é deles, já, mano. Nossa, meia, cara. No bombe. Traz o pilar. Joga uma coisa no bombe. Joga uma coisa no bombe ali. Traz o pilar de pedra aí, mano. Mais três. Tem que dar o clique, tem que dar o clique. Boa. Avança a banana aí. Tudo bom, eu acho. Avança a banana. Voltou para a banana. Olha! Joga a alba pra cima, tira nela, vai explodir e matar os três. 3D já tá. Não tem que ter essa vez, não, cara. Não tem que matar. Boa. Boa, galera. Caralho. Porra, dá cara dois juntos. Muito ruim a doença. Ah, não, mano. Não tô acreditando que vocês estão fazendo isso, velho. Vocês vão alinhando um de cada vez, morrendo pro cara, velho. Vai tomar no cuno. Porra, vem comigo, caralho. Ah, vai se foder, mano. Não, na moral, eu vou matar o dobro com esses caras, mano. Esses caras mataram 18, eu vou matar 36 nessa porra, mano. Vai, rusha sem dó, mano. Banga aí, banga, banga, banga. Banga, acertei e come. Banga, acertei e come. Olha a bomba. Tripla. Tripla. Mataram 18, eu vou matar. Mataram 18, eu vou matar. Up, up. Que caralho. Os dois 3D, mano. Que porra, velho. Só vaza, só vaza. Só some, some daí. Só me daí. Só me daí. Dá um tiro. Linda. Mano, só marca, não dá cara. Sim, mano. Deixa eu ruxar B. Vai ter que comer o bomba. Come o bomba rápido. 3D. Quebrado. Você me deu já? Tá no 3D já. Planta. Clique, clique. Rápido, rápido. Puxou, velho. Boa. Aonde? Banana? Era isso. Linda. Linda. Vamos marcar, mano. Não ruxa, velho. Deixa eu pegar o erro desses caras e tentar pescar um B ou B. Tá miado, tá miado. Termina na bala. Vai, entra. Nipa, 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 nipa. Mas na bala, na mira. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 1. Passa B, passa B, rapera. Da... Tá ótimo. Banana, banana. Vem, vem laranja, vem laranja verde. Calma, calma. Só não consigo plantar aí. Tomei. Pronto. Posição safe. Passa 1. Passa 4, vai lá. Vem no bomb. 2 CT, sai daí. Vem pro bomb, vem pro bomb rápido. Vem pro bomb rápido. O A já tá clear. Esse era o que tinha um chá do coste. Tapete aí. Ah, mano. Tô tapete. Menos no 29. Sim. Bateu no tapete. Tinha um doete. Caralho, mano. Caralho, mano. Qual a chance, mano? Tinha que ter entrada B mesmo. Não é que cê senta, mano. Tapete, talvez. Bombe, bombe, bombe. Vem, entra bom. Bombe, bombe. Atrás da caixa no meio. Ah, cês vêm. Ah, véi. Cês não vêm com a gente. Cês ficam pra trás dos dois boludos, mano. Tá indo um turu. Que saco esses boludos. Não vêm, porra. Vai, vai, vem, vem. Ah, mano. Caralho, véi. Foi errado a porra do bagulho. Perdemos um já, mano. Ah, mano. Acabou o jogo, véi. Fudeu. Volta, mano. Esqueça. Ah, último round era importante demais ganhar, mano. Vem, entra, entra. Vem, entra. Baguei uma. Virei. Ah, tem na tripa. Tem três caras na B já, mano. Caralho, esses boludos destruíram o jogo inteiro com... Mano, só por causa do atraso deles, véi. Só por causa do atraso deles, véi. Mano, explode essa rápida, véi. C4, vem logo. Meu Deus, cara. Vai, entra na smoke. Entra na smoke. Vou bangar. Mano, caralho, véi. Cês não têm bola pra entrar, não, mano. Volta. Os caras não vão entrar. Os caras não têm bola, mano. Ah lá, falei. Os caras não têm bola, mano. Os boludos são um filho da puta, mano. Acabou com o jogo, boludo. Filha da puta. Come meio, come meio, come meio. Come. Ah, não tem como. Tô muito sério, mano. Ah, mano. Que porra é essa? Tem um cara aqui, mano. Volta, B. Volta, B. Volta, B, vai, B, corre. Volta, B. Corre, 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 B, corre, B. Ah, mano. Que saco, véi. Ah lá, se matou. Ah, não, véi. Ah, não tô acreditando que o cara fez isso, mano. O cara trollou o jogo mesmo, véi. O cara realmente trollou o jogo, mano. Nossa. Pra plantar. Planta, planta, planta. Planta, mano. Pra plantar. Tinha que ter plantado. Ah, mano. Os caras tão trollando, véi. Tão trollando, mano. Tão trollando. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem viu até aqui, comenta alguma coisa aí. Deixa uma ideia de série nova que eu possa fazer aqui no canal. E deixa um likezão pra mim, né? O mais importante de tudo. Compartilha esse vídeo aí com um amigo seu que também joga CSGO. E continua vendo os vídeos aí do canal. Tô postando um monte de vídeo aí. Então clica em qualquer vídeo que apareceu aí na tela. E continua assistindo. É nóis. Falou! Sumiu!